Hoje apresentamos Pizza Mouse, edição Snacks. Uma autêntica pizza. De frutas? Eu sempre sonhei em ser pizza. Mas a pizza não leva queijo e tomate? Não desta vez, amigo. Nós estamos em férias. Então vamos preparar uma deliciosa pizza de frutas. A aterrissagem da melancia foi incrível. Quanta suculência, quanto poder de hidratação. O iogurte desnatado tá se preparando. Impressionante, quanta técnica, quanto cálcio concentrado em um único ingrediente. O penúltimo salto será misto. Isso servirá para melhorar nossa vida e energia. Inacreditável, formam um grande time. Chegou a hora do último ingrediente. Fresquinha, saborosa, diferente. Tenho medo. A menta parece que tá um pouquinho tímida, mas os seus amigos a encorajam. Parabéns! Uma receita com muito cálcio, fibra e ferro para dar força aos seus músculos. Pizza Mouse! É deliciosa, é saudável, é divertida.